Aí no primer, catei todos os arranhados e já lixei. Agora entra com a outra mão de primer para nivelar toda a mesa. Após começar a pintar, aí vem aqui com a massa de reparo e depois lixando. Nota que aqui já foi lixado, então falta ainda para lixar e depois entra com a tinta e depois o verniz automotivo. Olha aí, a pintura não pode ficar dessa forma aí, vai ficar lisinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.